Muito bem, e quando a criança não faz o que a gente pediu, o que a gente já demonstrou e precisa de mais suporte, como fazer? Primeiro aqui você tem que ter certeza se o pedido, ou seja, se o antecedente está bem claro para a criança. O que é antecedente ao comportamento dela? Ela saber o que ela precisa fazer. Será que está claro para ela que é o que você espera é que ela abra o livro? Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também link para o curso, que tem curso que aprofunda mais essa questão. Então vamos relembrar. Nós estamos aqui, a Lourdes está brincando de folhear o livro, eu peguei um livro igual, comecei a imitar as ações dela, fazer igual e aí eu pedi para ela abrir o livro. Abre! E aí a Lourdes não fez. Eu preciso ter certeza, o antecedente, o meu pedido está claro? Ou no meio de um monte de coisa que eu estava aqui fazendo? Ih, uhul, folhou! E abre! E ah! Foi uma das coisas que eu falei e isso passou um pouco desapercebido. Está claro para ela que eu estou dando um comando, que eu estou pedindo para ela fazer algo? Então eu faço no meu e digo para ela, agora você, Lourdes, abre o livro. Esse é o antecedente claro, entende? Então o antecedente está claro, eu pedi e já dei ajuda gestual. Esse abre livro? Ela não fez. Então eu preciso aumentar o suporte, aumentar a dica para que ela faça. Nós vamos para uma dica leve, que envolve toque. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque toque envolve questões sensoriais. E questões sensoriais são muito delicadas em quadros de autismo, porque as crianças com autismo têm alterações sensoriais e podem ter alterações sensoriais de hipersensibilidade. E podem se sentir super invadidos e às vezes até agredidos, conforme for o nível dessa sensibilidade. Às vezes elas não têm e às vezes elas têm. Então a gente precisa conhecer muito bem a nossa criança e tomar cuidado com o que a gente pede, principalmente no começo das sessões, no começo das terapias, no começo do tratamento. A gente não vai pedir uma coisa muito difícil para ela. Por exemplo, sei lá, dobra a página do livro na metade, que tenha que envolver uma série de ações. Por exemplo, pegar a página, virar e dobrar, porque senão o meu suporte, se eu tiver que pegar na mão dela e fazer isso, vai ser muito invasivo. Então abrir é uma coisa mais rápida, mais simples de se fazer. Muito cuidado também quando a gente pede uma coisa que envolve outros comportamentos, outros pré-requisitos para serem realizados. Como assim, Maíra? Por exemplo, uma professora na escola, se for pedir para o aluno desenhar. E para desenhar, ele precisa olhar para o papel, pegar uma caneta, riscar. Então são três coisas que a gente pede. Então tenha certeza que, um, para você pedir para ele riscar, ele tem que estar já olhando para o papel e com a caneta na mão, porque senão você está pedindo muitas outras coisas que estão embutidas ali no seu pedido. Entende? Para você pedir para uma criança riscar, ele tem que estar com os recursos para fazer isso. Nesse caso, ela já está mexendo no livro e eu vou, então, repetir aqui a ação. Eu pedi para ela, Lourdes, abri, falei, abre! Lourdes, abre o livro. Não abriu. Aí eu dei a dica gestual. Esse abre, ela continuou sem abrir. Então eu pego e vou, eu pego a mãozinha dela porque eu vou dar uma dica leve, uma ajuda, um suporte leve. Aqui, abre. Eu não vou fazer um movimento inteiro com a mão dela. Eu vou fazer um movimento leve. Uma parte do que eu pedi para ela fazer. Um pouquinho mais do que só apontar, mas não o movimento total. Aí, se ela, se isso servir como um gatilho e ela abrir o livro, e voltamos a fazer o que a gente estava fazendo antes como um reforçador. Porque em estratégias naturalistas, o reforçador é a própria brincadeira. Porque ela está com um sorriso no rosto. Pode ser que também o reforçador seja extrínseco. Eu pegue alguma coisa que ela goste e vou lá brincar com ela. Tá? Então, uma ajuda leve. E se for, por exemplo, de contato visual, Lourdes, olha pra mim. No caso de uma ajuda gestual é, Lourdes, olha pra mim. Eu dou o gesto aqui, ó. Se for um suporte leve, parcial, como nesse vídeo a gente está aprendendo, eu posso pegar o objeto preferido, um objeto que ela goste muito, e levar até o meu olho. Olha o atrás da minha cabeça. E se ela olhar, eu dou uma super reforço social, pode ser sensorial, volto a brincar com o que ela estava brincando antes. E se ela não olhar, e se ela também não fizer o movimento com o livro, aí eu vou ter que dar um suporte físico, que é o mais alto dos nossos suportes, que eu vou explicar no próximo vídeo. Se você gostou e acha importante, coloca aqui nos comentários. Eu preciso saber e dá um joinha nesse vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau. Um beijo grande e tchau, tchau.